Voltando ao texto, a humildade não quer dizer acolhimento. Acolhimento não quer dizer humildade. Na verdade, aqueles bárbaros, quando ele acolhe Paulo e os outros, eles queriam entender e saber quem era ele e o que ele estava fazendo naquela ilha. E aqui dentro do contexto, muitos pregadores pregam dentro do texto dizendo que ele foi bem recebido. A Bíblia fala que ele foi bem recebido. Mas dentro do olhar espiritual, a gente encontra Paulo sendo testado. A gente encontra Paulo em um nível de observação. E é assim comigo e com a tua vida. A gente chega num lugar, tem pessoas que dizem tudo bem, como você está, pega em nossa mão, puxa, e o ministério, corte de espada, vem justamente para quebrar. Esta fortaleza, essa mentira, de dizer que acolheu bem e porque está tudo bem. Não, nem sempre acolher bem se está tudo bem. Entenda? Entenda? Observe. Por causa da chuva que caía por causa do frio, nos acolheram. E acenderam o quê? Uma grande fogueira. Uma grande fogueira. Frisa aí comigo, uma grande fogueira. Vamos lá, vamos aprofundar nisso aqui.